O Recife Frio é um falso documentário sobre uma sensação que me chama muita atenção em nós brasileiros, que é nós somos tropicais, nós somos uma cultura tropical. O que significa isso? Significa que, entre outras coisas, a nossa identidade é tropical, nós temos uma relação engraçada com o frio, que nós temos uma tendência a achar o frio um signo de sofisticação, um signo exótico, e isso vai do Rio Grande do Sul à Amazônia. E aí eu parti para fazer um filme de ficção científica, de uma certa forma. O que aconteceria numa sociedade que foi sempre treinada e é naturalmente tropical? O que aconteceria com essa sociedade se subtraísse a questão climática? E no filme tem um fenômeno inexplicável, que o filme não explica, no qual o Recife está preso dentro de um microclima completamente absurdo e que esse microclima é frio, principalmente para os padrões da cidade. E é um filme que está disponível de várias formas, em DVD, passa na televisão e vai passar agora no canal curto.